Olá! Seja muito bem-vindo ao meu canal! Gente, hoje tem vídeo de comprinhas aqui, um vídeo que vocês muito gostam e sempre me vejo Ana, quem você tá comprando de novo? Quem você tá experimentando? E eu também, por incrível que pareça, eu amo esse tipo de vídeo porque me ajuda muito e é bom quando a gente tem uma blogueira que a gente confia, ela fala de um produto pra gente que a gente sempre acaba acreditando nela. Por isso que eu sempre tô muito cuidado com as coisas que eu falo pra vocês porque quando eu faço uma resenha ou produtos testados ou aprovados, porque realmente eu provei e eu vim falar pra vocês com toda a segurança desse produto. Eu já falei, eu tava vindo de Londres pra Versalhes, aí eu parei no Free Shop. Free Shop sempre faz a gente gastar dinheiro e quem voa sempre sabe disso e é um problema. Mas o caso que eu tava usando desse olhinho aqui, que é aquele olhinho da Kiehl's, que ele é um que a gente usa pra noite, que ele recupera a pele todinha. É um Boa Noite Cinderela maravilhoso. E eu precisava desse olhinho. E lá tem uma grande, no Ritro, no Terminal 5, tem um grande stand deles. Aí eu acabei chegando lá, ele vem em drop, assim. Ele é muito bom esse olhinho pra usar à noite. E realmente funciona. Eu já falei em outros vídeos pra vocês. Esse é o terceiro fraco que eu uso e eu recomendo. E os da marca, eu só conhecia esse olhinho. Eu não tinha conhecimento de outras coisas. Aí chegando lá, a conversa vai, conversa vem. O menino começou a me empurrar algumas coisinhas pra eu testar. Aí eu vou tá testando esse novíssimo aqui da marca, que apareceu. Tá vendo? É um outro óleo. Esse é um óleo que a gente usa de dia. Assim que a gente tonifica a pele, a gente passa esse óleo todinho na pele. Ele tem um poder, ele vai, ele tem um poder de ativador. Então ele vai ativar as suas células. Então ele vai deixar uma pele mais brilhosa, mais lisinha, mais bonita. Ele funciona também como um prime, né? Antes do creme. Então vai ajudar bastante no efeito final de toda a sua rotina diária quando você for usar a maquiagem. Então é isso que promete. Eu vou testar esse frasco aqui, ó, desse tamanho. E vou tá falando pra vocês mais tarde. E eu espero dar um bom review pra vocês. Porque eu falei pra aquele garoto que tá me vendendo lá. Se não for bom, eu volto, né? E aqui usa um laboratório de Nova York. Está no mercado desde 1861. Então dispensa recomendação. Porque ele sempre... Bom, como eu falei, esse aqui eu tenho testado. Daí também eu comprei um outro creminho pra estar usando depois. Um para as linhas, né? Esse é creme para o dia também. Pra ruguinhas, pés de galinhas, pés de galinhas, pés de galinhas da nossa idade. Foi esse daqui, ó. Tá vendo? Esse daqui é o Powerful. Ele é pra linhas. Ele tem um poder muito grande para reduzir as pequenas linhas, pequenas imperfeições da pele. Deixando a pele assim mais bonita e mais macia, né? Então esse aqui que é o produto dermatologicamente testado. Muito bom. Que é o que o menino falou pra mim. E eu vou estar testando mesmo e vou falar pra vocês em vídeos futuros o que eu achei desse vídeo. Então... Desse vídeo não. O que eu achei desse produto aqui. E vocês ficam testando aí. Vocês ficam esperando que assim que terminar eu vou fazer os meus acabados. Também deles. Pois é, né? Aí vocês vão falar. No Jô, você comprou tudo? Mas lembra quando eu falei dos meus acabados, com meus cremes combinados de acabar todinho? Então, gente. Eu precisava de comprar outros novos. Eu comprei também um creme hidratante. Que eu preciso muito de creme hidratante. E eu acabei comprando esse daqui. Que ele falou pra mim também. Que é um creme muito bom para usar durante o dia, né? Que é o Super Multicorretivo Creme. Esse é um creme que ajuda a corrigir as imperfeições da pele. Deixando a pele mais macia. Deixando a pele mais lisinha. Deixando com que todas essas... Ajudando com que a pele fique mais uniforme. É isso que promete. Uma outra coisa também que eu estava procurando. E acabei comprando três. Que estava com um preço até legalzinho, eu acho. Foi esse protetor solar deles. Que eu também não conhecia. O interessante desse protetor solar. Que ele me vendeu e eu achei muito legal. Que ele é óleo free. Então ele não tem óleo nele. E ele é muito bom pelo que ele falou. Ele é SPF 50. E tem PA+++. Então tem 3+. Então é... Quer dizer, muito bom, né? Plus é mais, né? 3+, mais, mais. Muito bom. E ele tem uma proteção muito grande. Que é o que eu preciso. Minha pele... Sempre eu estou fazendo coisinhas, clareando. Então ser uma proteção menos que 50 pra mim não funciona. E eu tenho que ter. Então eu já comprei 3. Porque eu vou usar bastante. Agora, eu já falei também que eu adoro dormir toda cremosa. Com creminho pra lá, creminho pra cá. Daí ele também me falou desse potão aqui de creme. 1 litro de creme hidratante. Para o corpo. Já experimentei. Estou gostando muito. Ele é bem assim. Ele não é melequento. Mas ele hidrata muito bem a pele. O corpo. Então não tem cheirinho. Eu não gosto de creme de cheiro. Porque eu sempre gosto de estar usando um outro perfuminho. E ele... Eu gostei muito desse creme aqui. Agora, toda a resenha desses produtos. Quando acabar, eu vou falar pra vocês. O que eu posso falar. Se você que for naquilo, está viajando ou vai comprar. Pode comprar esse óleo aqui. Que eu tenho certeza. Meninas pra qualquer idade. Que você vai amar. E como hoje o vídeo de comprinha é vídeo do Free Shop. Eu também comprei um tênis. Gente, eu já falei pra vocês. Eu não sei. Já falei aqui no canal. Ou no Instagram. No Facebook. Ou no blog. A respeito de tênis. Tênis é o que mais fashion está usando. Todas as fashionistas estão usando tênis. E principalmente pra viajar. Esse negócio de viajar de salto ou de tênis. Eu acho que está por fora. Porque cansa. Ou principalmente pra mim. Eu não sei se é aí pra você. Meus pés incham numa viagem. Imagina o de salto. Então virar uma tremenda tortura. Aí eu comprei um tênis novo pra mim. Que é esse da Court Gaten. Ele é um branquinho. Eu queria muito tênis branquinho. Que eu ainda não tenho. Eu comprei esse daqui. De um lado dele está escrito. Olha. Paz. E desse outro aqui no outro pé. Está escrito. Amor. E eu gostei bastante de detalhe. Ele é bem acolchoadinho aqui. Não machuca os pés. E eu até troquei no aeroporto mesmo. Me viajando. Eu mostrei pra vocês no vídeo dessa semana. Vocês viram esse tênis. Eu me apaixonei. Esses comprinhas aqui foram todas feitas no free shop. Aí eu comprei também algumas roupinhas. Algumas outras coisas. Em umas outras lojas que eu vou estar mostrando pra vocês em vídeos futuros. E os cremes de comprinhas foram esses. Se vocês é usuário do Kiehl's. Qualquer um desses produtos aqui. Me faça bem. Escreve isso aqui no comentário pra mim. Que eu vou estar conhecendo mais e mais ainda. Porque durante esse tempo que eu vou estar testando. Eu vou estar conhecendo. Eu já vou estar mais segura também. Com as suas resenhas de vocês. Uma outra coisa que eu quero falar também. Todos esses produtos pro rosto. Custou 305 libras com desconto. Vocês me pedem pra falar de preço. Eu não gosto muito de falar de preço não. Mas já me pediu 305 libras de desconto. Esse tênis aqui custou 85 libras. Ele também estava em promoção. Eu comprei. E foi muito bom. E esse é o vídeo de comprinhas do free shop dessa vez. Eu espero muito que você tenha gostado. Não esqueça de dar aquele... Clicar em gostei pra mim. Comentar. Me dando dicas de vídeos. E sempre você vai ser bem-vindo aqui. Sempre. E se você ainda não se inscreveu no canal. Não se esqueça de se inscrever no canal. Que aí você recebe sempre em primeira mão. Os vídeos que eu posto aqui. Grande beijo. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.